Ser mãe é um presente de Deus para as nossas vidas, é um presente da alma e do coração de cada um de nós. É uma vida de renúncia pelos filhos, renúncia, trabalho, noite de sono, mas são renúncias, são coisas que nos favorecem e gratificam pelo lado do reconhecimento que eles têm, do amor que eles têm, da palavra de conforto que muitas vezes nós estamos para baixo e eles nos dão uma levantada. Ser mãe é muito gratificante e a gente não tem nem palavras para dizer, apesar de toda renúncia, que é desde a gestação até o fim da vida deles ou nossa, mas ser mãe é uma coisa muito gostosa, muito pura, muito de Deus na vida nossa. Legenda Adriana Zanotto